A Câmara de Vereadores de Videira promoveu na última sexta-feira, dia 2, uma sessão solene para homenagear pessoas e entidades que contribuíram com o desenvolvimento do município. Cada um dos 11 vereadores indicou um nome para ser reconhecido. A solenidade iniciou às 18h30 e foi aberta ao público, e também com transmissão ao vivo no Facebook e no YouTube da Câmara. Os homenageados da noite foram Heraldo Luiz Ferlin, indicado pelo vereador Vilmar Antunes Pereira, a Associação Viderense de Esporte Adaptado Ávia, indicado pelo vereador Alnei Morigi, Nédio Martins, indicado pelo vereador Nivaldo Martins, o prefeito Dorival Carlos Borga, indicado pelo vereador Leandro de Moraes, a Associação Protetora dos Animais de Videira, a Panvi, indicado pela vereadora Janaína Guedes de Freitas, Jorge Antônio Lopes Oliveira, indicado pelo vereador Edson Balena, a Associação dos Amigos dos Autistas Ama, indicado pelo vereador Jonathan dos Santos, Carlos Alberto Piva, indicado pelo vereador Fernando Tecchio, Nelson Luiz Damo, indicado pelo vereador Marcos Botti, Carlos Fetz, indicado pelo vereador Rogério Pesini, e Vilmo Cantu, indicado pelo vereador Carlos Demenech. O presidente da Câmara de Vereadores, Rogério Pesini, comentou sobre o motivo e importância do reconhecimento dessas pessoas que contribuem para o desenvolvimento do município. E esse ato, como você está vendo, pessoal, aqui, é muito importante para que o município de Videira, num ato solene, pela primeira vez no coletivo, onde se foi feito, e espero que nas próximas presidências, que dê continuação, porque temos muito mais pessoas também no município que têm contribuído com o município de Videira, têm criado desenvolvimento econômico, têm feito com que Videira crescesse. Então, esse é o primeiro ato que estamos fazendo na atual presidência, nesse momento, e eu espero que dê sequência para frente, porque eu vejo as entidades, as pessoas físicas, com esse recebimento desse ato, dessa placa, faz um resgatamento, porque, às vezes, como têm dito os vereadores na tribuna antes, onde eles disseram que um ato é importante ser feito em vida. Então, eu estou muito feliz e estou muito contente por estar, nesse momento, quase se encerrando a minha presidência, que se acaba no fim do ano 2022, mas deixei aqui um grande legado para que fique o início desse ato solene nos próximos anos. Muito obrigado, mais uma vez, aos vereadores por terem aprovado o projeto, agradeço cada homenageado, cada entidade que, neste momento, foram mencionados e receberam a sua placa e que sigam os próximos vereadores à frente que provocam a situação para que dê continuação a quem mais também está ali. Tenho certeza que estão esperando esta homenagem.